Os jovens vereadores da Câmara Mirim de Jaraguá do Sul demonstraram preocupação com a saúde pública ao aprovarem o requerimento de autoria da vereadora Mirim Pietra Pardim. O requerimento visa convidar um representante da Secretaria Municipal de Saúde para participar de uma sessão plenária com data a ser definida a fim de discutir o cenário da dengue na cidade e as medidas para combater sua disseminação. A dengue, uma doença transmitida por mosquitos, tem sido motivo crescente de preocupação em Jaraguá do Sul, especialmente diante do aumento dos casos relatados recentemente. Reconhecendo a gravidade dessa situação, Pietra enfatiza a importância da educação e da prevenção como ferramentas fundamentais para combater a propagação da doença em nossa comunidade. A Mirim ainda justificou o requerimento afirmando que é fundamental que os membros da Câmara Mirim compreendam profundamente a situação da dengue em nosso município, a fim de agir de maneira informada e proativa na promoção da saúde pública. A expectativa é que a apresentação do representante da Secretaria Municipal de Saúde propicie insights valiosos e capacite os jovens vereadores a tomarem medidas eficazes para proteger a comunidade contra a dengue.